Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as coisas que eu mais usei nesse mês do VEDA. E assim, eu tentei separar um pouco de tudo, coisas aleatórias, aplicativos, produtos... E gente, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês que me ajudou muito nesse mês foi esse caderninho aqui, essa agenda, que eu ganhei da minha leitora linda, querida, Tainá. Um beijo pra você, meu amor! Todos os dias ela assiste, comenta os vídeos do VEDA e ela me mandou essa agenda aqui. E gente, é a coisa que assim, eu durmo porque eu sou aqui debaixo do braço. E brincadeiras à parte, né? Gente, eu acordava anotando e dormia anotando. Eu não sei se vai dar pra ver, mas tem uma parte aqui, ó, que tem várias anotações e tá tudo riscado. Eu ia anotando, conforme eu gravava eu riscava. Chegou uma hora que tava tudo riscado, já não tinha mais ideia no papel e eu tinha que gravar vídeo. Então, esse é mais um dos desafios do VEDA, essa coisa de criatividade, tá sempre pensando, né, em alguma coisa. Então, tá, eu anotava tudo aqui, todas as minhas coisas. Eu também confesso pra vocês que algumas vezes, quando eu tava deitada, enfim, fazendo alguma coisa e vinha uma ideia, eu anotava no bloco de notas do celular, mas sempre passava pro caderno. Eu sou muito assim, de anotar, sabe, de escrever. Dá a impressão que quando eu escrevo a coisa flui mais do que quando eu anoto no celular. A segunda coisa que eu usei muito esse mês, com certeza, foi a minha câmera, né, se não fosse a câmera, não ia ter vídeo gravado. Eu sempre postava fotos pra vocês lá no Instagram com ela, né, porque, gente, sério, eu já deixava ela certinho no tripé, só apertava o botão e saía gravando. Porque, claro, né, ela foi a minha maior companheira durante todos esses vídeos e eu não poderia deixar de falar dela. Agora eu vou compartilhar com vocês um aplicativo que, gente, eu não sabia nem pra que servia. Eu confesso pra vocês que eu via muita gente falando, as blogueiras que eu acompanho, assim, mais de moda, sabe, sempre indicava o aplicativo, sempre falava do aplicativo. Eu falei, eu vou baixar esse negócio. E eu tô falando do aplicativo Pinterest, eu acho que é assim que fala. E ele é um aplicativo ótimo pra ter inspirações, tem foto de tudo. Logo quando você baixa o aplicativo, ele pede pra você selecionar o que você gosta de ver. Decoração, DIY, moda, beleza, enfim. Então eu selecionei algumas coisas que me interessam e que também, de repente, podia interessar pro canal, interessar pra, eventualmente, um post, um vídeo. E, gente, sério, eu viciei. Todo dia eu dava uma olhadinha no aplicativo, então, assim, de certa forma me ajudava com esse lado criativo. Então se você tem um blog, se você tem um canal, ou se você não tem nada disso, mas quer inspirações, né, quer ver coisas diferentes desse universo que você gosta, eu acho que esse aplicativo é uma ótima indicação pra quem não conhece. Eu sei que muita gente conhece, eu acho que eu fui uma das últimas que baixei, mas eu gostei muito, eu acho que serviu muito pra mim nesse mês. E agora chegou a hora de falar dos produtos. E, gente, eu tenho um produto pra mostrar aqui pra vocês, que ele, assim, é super novidade, lançamento, eu nunca falei aqui no canal. É a base da Tracta. E o porquê que eu resolvi trazer ela de novo nesse vídeo pra falar pra vocês, porque eu conheci ela um pouquinho antes do VEDA e, durante o VEDA, era a minha base favorita pra gravar. A única coisa que me incomoda um pouco nela é que ela craquela muito mais do que as outras, mas a cobertura dela, gente, cobre a alma. E esse é aquele produto que, assim, vai acabar e eu vou comprar de novo. Então, gente, é uma ótima indicação. Se você ainda não conhece, se você ainda não testou, eu tô aqui reafirmando que o negócio é bom. Então, assim, você tem que gostar de uma cobertura pesada. Se você gostar disso, isso aqui funciona muito. Pra finalizar também nessa coisa de produtos, eu vou indicar dois pra vocês, que é o protetor solar da Epidrate e o hidratante labial da Mary Kay. Então, é claro que por conta dessa coisa de sempre estar aqui na luz, eu precisava de uma coisa que protegesse a minha pele. E aí também, em contrapartida, todos os dias eu passava pelo menos três batons diferentes, com três acabamentos diferentes. Hoje vocês podem perceber até, né, que eu tô de gloss. Gente, tá super frio em São Paulo, eu tava usando muito batom mate, então imagina a minha boca. Esse hidratante aqui, ele é da linha Satin Lips. Gente, é o hidratante labial mais power que eu conheço na minha vida. Eu passo ele sempre antes de dormir e esse mês não foi diferente. Todos os dias eu passava. E pensa num produto que rende. Eu usei muito já e eu acho que ainda tem metade aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais das coisas que me acompanharam esse mês. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu tentei separar um pouquinho de tudo, mas eu tentei focar, assim, em coisas e produtos que eu via e usava todos os dias. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até amanhã. Tchau!